e saudações gente amiga bem-vindo a mais um vídeo aqui do blog Tiquito eu sou Bruno Tiquito e você está no canal do blog Tiquito no YouTube voltando do resfriado aí vamos continuar com o nosso curso gravado de plástico modelismo e na última aula a gente falou sobre pré-modulações ancoragem a gente teve um assunto bastante interessante a respeito desse termo ancoragem e muitos não sabiam muitos não conheciam e a gente pode aprofundar um pouquinho mais na aula de hoje a gente vai por isso em prática para pintura do alumínio a gente vai praticar aqui um black base uma pintura de de alumínio no nosso light antes de começar você já sabe o que que você tem que fazer né não preciso ficar aqui toda vez dizendo né mas eu vou dizer deixa seu like se inscreve no canal ativa o sininho para você receber todas as notificações todos os vídeos do blog Tiquito o blog tem vídeo novo toda segunda-feira para não padrinhos tem também as nossas lives quartas sábados domingos maratonas de maratonas todos os feriadões tem muita coisa legal no canal aí para te fazer companhia para te entreter se você gosta do canal vem ser um padrinho do blog Tiquito acessa o apoia.se barra blog Tiquito ou clica aqui no botão se você já membro você se torna um padrinho do blog Tiquito vai ter desconto nas empresas parceiras vai assistir esses vídeos na hora certa vai ter acesso a material restrito tem a live restrita tem grupo fechado de WhatsApp e mais importante você ajuda o canal o canal só sobrevive graças a sua ajuda então sem enrolar demais vamos soltar uma vinheta para daqui a pouco a gente vir pintar o nosso light e seja um padrinho do blog Tiquito tem acesso antecipado aos vídeos do canal acessa os workshops do blog e suas gravações e tem acesso também a um grupo fechado de WhatsApp além de muitos descontos vídeos nas empresas parceiras do blog tudo isso a partir de cinco reais por mês e o mais importante ser um padrinho é ajudar a manutenção do canal das lives e da criação de conteúdo acesse o site apoia.se barra blog Tiquito ou clique em seja membro e saiba mais ajude você também com o crescimento do seu hobby seja um padrinho do blog Tiquito estamos de volta sejam todos bem-vindos essa aqui é a aula de número 37 do nosso curso nossa última aula foi uma aula bem teórica a gente falou das nuances dos problemas e um coragem tudo mais hoje a gente vai fazer uma aula bem prática hoje vai ser quase que um diário de montagem em cima do nosso amiguinho o Lighting tá aí o meu Lighting já preparado aqui na sua base Savit modelismo e nós temos como objetivo de hoje é darmos um fundo preto aqui para que ele receba a uma camada de alumínio posterior então hoje a gente só vai pintar tudo de preto para depois aguardar a vinda do alumínio tá então que como que a gente tem de objetivo aqui né a gente tem que pintar de preto para melhorar a ancoragem do alumínio é obrigatório black base para alumínio já assistiu no outro vídeo você sabe que não mas eu vou fazer eu vou demonstrar eu particularmente gosto do black base para alumínio por isso que eu estou fazendo e recomendo mas não é obrigatório meus objetivos aqui é pintar de preto e de preferência um preto que fique liso não necessariamente brilhante mas evitar tintas ou cores que deixem muito ruído que possam atrapalhar depois a o assentamento do alumínio então eu vou aplicar uma tinta bem fina cima uma tinta bem rala que que fica bem lisa que brilha tá bem eu vou usar a minha já tradicionalíssima cadela aqui minha tinta duco assim que eu a achar achei preto brilhante se fosse uma pintura mais avançada né a gente tá aqui no curso para iniciantes para novatos né então eu tô tentando levar de uma forma mais branda mais cadenciada fazendo coisas mais simples para que você esteja assistindo consiga reproduzir mas se fosse uma pintura mais avançada a gente podia brincar um pouco com esse black base dar uma temperada fazer um fazer uma pré-modulação de repente um marmoreio para o alumínio depois né o marmoreio não fica tão legal no alumínio mas fica legal então diferenciação diferenciações de chapa cores diferentes e a gente já podia estar tratando um pouco disso na pré-modulação mas eu vou fazer o caminho mais longo para ninguém se atrapalhar ninguém se confundir aí eventualmente é num futuro quando a gente estiver fazendo aulas mais avançadas a gente pode explorar outras técnicas no momento agora eu só vou fazer é preto vou fazer diferenciação de chapa mais para frente vou ensinar para vocês também um jeito mais tranquilo mais fácil que todo mundo consegue fazer nem sempre é um método mais rápido nem sempre é um método mais bonito mas é um método que todo mundo consegue fazer todos os novatos, os iniciantes conseguem fazer todo mundo fica feliz com o kitzinho bonito em casa então, hoje eu vou pintar tudo aqui, a parte de baixo de preto tem umas coisinhas de interior também que tá nos palitinhos que a gente precisa pintar de preto e vamos ver como que fica preto brilhante duco thinner de qualidade Luxnova 237 compressor UniRoland ligado o Rolandinho pra essa função eu vou usar um dos meus compressores mais veteranos um dos meus aerógrafos mais veteranos queridos a G3 se a G3 está comigo desde 2005 ou 2006 vamos trabalhar a coisa bora lá então eu vou gravar aqui a pintura se eu achar alguma coisa pertinente eu paraliso o timelapse vamos ver o que que vai acontecer aqui Black Basin prévio para o alumínio no nosso Lightning uma dica pra pintura brilhante além da cor devidamente escolhida a tinta um pouco mais diluída do que geralmente você costuma usar e camadas finas então você vem aqui você vai jogando uma nuvenzinha vai observando a formação da película e para um pouco continua vai devagarzinho para outros lugares do avião ou de repente do seu carro se você está montando alguma coisa diferente vai devagarzinho e aplica primeiro uma pré-camada quase não escureceu e aos poucos você vem em cima dessa pré-camada tonificando ela um pouquinho mais vem espalhando vem fazendo camadas finas talvez você precise voltar duas, três, quatro vezes no mesmo lugar mas você garante a delicadeza da pintura da superfície que você vai formar delicadeza é uma coisa importante para a superfície ter algum brilho para ela ter alguma lisura se você carregar demais na mão se você puxar demais a tinta querer trazer muito do brilho dela de uma vez só esse excesso de resina esse excesso de coisa que você vai jogar em cima do kit pode ser que não gere o alto brilho alto brilho com U alto de eu mesmo que é a tinta a brilhar sem precisar de verniz sem precisar de nada para você estimular o alto brilho de uma tinta que você sabe que é brilhante como o caso dessa você precisa ter uma certa calma e criar o seu filme criar a sua película com uma certa paciência aí você vai perceber como algumas cintas brilham muito bem sozinho sem a gente precisar forçar elas bora lá vamos continuar e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Bom, pintei tudo. Olha como ficou bem lisinha a nossa pintura, bem brilhante. Se eu quisesse um acabamento espelhado, talvez eu precisaria de mais uma ou duas camadas, mas não precisa de acabamento espelhado. A gente só precisa do preto brilhante bem lisinho para pousar o alumínio por cima. Agora deixar isso aqui descansar, deixar secar e na próxima aula a gente vai entrar com alumínio. Aí na próxima aula a gente vem com o alumínio bonitinho, eu falo alguma coisa para vocês a respeito da cobertura do alumínio, né? E a gente avança nessa parte debaixo do avião. Hoje eu vou encerrar essa aula por aqui. Se você gostou deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para você receber todas as notificações. Vira um padrinho do Blog do Chiquito, apoia.se barra Blog do Chiquito, para você ter uma série de vantagens e ajudar o canal, o canal precisa da sua ajuda. Se liga nas nossas lives, quartas, sábados, domingos, feriadões, quando você menos espera ter uma live do Chiquito. Fica de olho que em breve a gente volta com mais um capítulo do nosso curso completo de plástima de desenho do Blog do Chiquito. E a próxima aula a gente vai deixar isso aqui bem bonito na alumínio. Acho que eu falei tudo, hoje eu já vou encerrar essa aula aqui, porque eu tenho um compromisso daqui a pouco. Então vamos ficando por aqui, fiquem bem, fiquem em paz, montem seus kits, pintem seus aviões, nos vemos no próximo vídeo do Blog do Chiquito. Beijo YouTube, fui! Música 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 Música